Salve família, hoje é e hoje estamos com a Era do Gelo 4, família Muito bom, vamos ver, essa aqui já não vimos também, família, como a gente falou O terceiro também, literalmente a gente não viu Vamos conhecer essa aqui, comenta se você já conhecia, tá assistindo com a gente Ou tá assistindo de novo E bora, sim, bora lá, sim mais, Lirona Vamos conhecer agora o 4, o 1, 2, 3, 4 O 4 Esse aqui é o 4, né? 4, 4 Sim, era de 4 Esse carinha aí Porra, nossa, é muito azar É muito azar Ok, tá aí, Lirona Olha, sim Tá aqui, Lirona Núcleo da terra, crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno Há muito, muito tempo Há muito, muito tempo G1 3, 2, 3, 3 2, 3, 4, 5, 1, 1 Há muito coração eine Passa por toda essa situação mas não solta as nozes Essa seria eu literalmente com comida O que um não faz por comida? Tadinho Putz Sofram tanto pra nada As age Continental Grip Ah tá As age For O que foi isso? Ellie, ouviu o barulho? Ouvi Nene, seja o que for, foi a quilômetros daqui Amora, você está bem? Onde ele está? Nenhum adolescente é quadracido Oh Calma seu guarda Amora, a verdade é a filha dele Relaxa É onde os jovens se encontram Não, não, é assim que tudo começa Primeiro as quedas, depois vai... Caralho Porra Desgrava Porra Sua garotinha para... Caralho Fugou tudo aqui, família Porra 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 Lira peda Essas coisas só me dão fome Porra Essas coisas só me dão fome É foda Eu tenho que comer Lira peda Lira peda Lira peda Lira peda Que? Porque foi mal criada pelos dois Que Luiz? Que Luiz? Esse Luiz? Que bonitinho Que bonitinho É bonitão Além disso Não dá pra passar vida sem correr risco Pai Não tem motivo pra ficar bravo Você sabe o que eu acho de você ir às quedas Ainda mais sozinha Ela não está sozinha, senhor Você não conta, lombriga É, esse é o meu lugar e o senhor me botou nele, obrigado Anda, mocinha Nós vamos para casa onde eu possa ficar de olho em você E eu... Tadinho Que eu espere aqui Ou... Eles são amigos, né? Porque não me vai dizer que essa mamuta está apaixonada por essa... Não, não acho Acho que ela estava falando sobre outro macho pra ele Pra ele e tudo como isso É que não duvido mais nada, meu Deus É, você não me assusta, mãe natureza O velho e bravo António António É Alfredo É Alfredo Eu acho o povo que eu perdi a direção Esse é assim, não Alguém viu a preciosa? É hora dela papar Nossa, até lembrei do nome Como era o nome do... Do... Diego, né? Não é Cid nenhum, né? Quem são esses? Ah, preguiçosos mesmo Ah, esse meu mal no... No 2, no 3 tinha aparecido, né? Mais as raças do Cid O que está acontecendo aí? Tá bom, mas então me diz Quando é que eu vou poder sair com meninos? Quando eu morrer Três dias depois Pra garantir que eu estou morto Liro, se fosse pai Nossa, se não é pelo Cid Tem que ser pela raza dele O que o Diego se folle E o menino, né? Cara! Eu, velhinho E agora, a partida... Eu que... Tio? Tio! Mai, pai! Quê? Mándio supports Essa vó Agora já está madrinha Ô minha família toda Nossa, que desastre Eu pensei que nunca mais poderíamos fazer isso. Procuramos você em tudo que vai cantar. Claro! Eu sabia! Eu sabia! Eu não sabia que não tinha sido abandonado. Se for igual, Cid fudeu. Tolinho, nós te abandonamos geral. Mas sempre sentimos saudade, não faz? A gente sabia que o Cid ia querer ver sua pobre vovózinha antes do... Tempo dela acabar. Eu vou encerrar vocês e dançar nas suas cobras. É um frágil. Ela está louca para passar um tempo com você, Cid. Ah, sim! Vovó? Vovó? Ai! Que isso? Nunca posso me divertir. Por que não vai ser sua caverna para ela? Ela quer tirar uma soneca. Bom, quero te contar tanta coisa. Rolou muita coisa desde a última vez que eu te vi. Eu não estou nem aí. Mas juntamos com dinossauros na Era do Gelo. Não faz o menor sentido, mas foi emocionante. É! Nos livramos da coroa maluca! Rápido, vamos! Olha aí! Vamos embora! O Cid vai ficar magoado! Oh, oh! Tá meio do foco! Tá tudo desmoronado! Estamos indo para o interior! E a vovó é um peso morto! Tchauzinho! 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 Mentira! Tchauzinho! 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 embora. Eles só queriam te achar para te largar com a sua avó. Não é, não pode, Nene. Que tipo de família doente deixaria a avó com alguém? É muita loucura. Isso é bem a cara da minha família. Nossa, que dó. Pelo menos você ficou com a sua avó. Certo, parceiro? É. Vovó. Vovó? Putz, sumiu. Para uma senhora, ela é bem gássica. E pensar, comentaram aqui, Nelena, e pensar que você, nesse tempo, já convivia com eles, né? Por quê? Você já era da era do gelo. Já idosa. Você é a boboa do Cid. Ah, eu achei que vocês estavam me chamando de Cid. Que porra, assim? Qual é o animal mais inteligente que tem aí no filme? Qual seria? Pelo amor de Deus, família. Mas qual de todos aí, até dos filmes que a gente viu, seria o mais inteligente? Assim, o mais esperto, mais ligeiro. Acho que não estou mais esperto, mas seria assim, não vai ser o... Se fosse um top, seria o Manny, Manny, Diego e Cid, eu acho, de inteligência, assim. Mas é que o Manny é um pouco assim, mas não pensa pra eu falar que eu sou o Manny, não pegaria bem. Não, eu acho até uma leve semelhança. O cabelo é igual. O cabelo... A gente, família, nós, vocês, nós, temos o mascote, um gato, um cachorro, um cachorro, um rato, o que for. Qualquer tipo de animal que seja o mascote. Mas, como vocês sabem, a Lira Ben, de uma era em que mascota, pra ela, um mascote, era o dinossauro, o tiranossauro, o rei, trilacerápto. Deixa eu falar. Só que daí eu descobri a fonte da juventude e junto tinha a imortalidade. Aí eu peguei os dois. Por isso eu sou jovem e uma pessoa eterna. Mas então eu tô namorando uma aveia de dois mil anos. Nossa, uma idosa. Mais. Pelo amor de Deus, Lira. Não precisa. Eu sou nova. Espera aí. Estão vindo. Vou continuar adiantando, mano. Compreendo meu filme. Olha, é o Ethan. E aí, a amiga é o mesmo outro. É, eu tô apaixonada por ele. Viu? Diversão. Sem ferido. Aposto que ele tá numa boa. Eu não acredito no que você fez. Que doideira. Foi irado. Ele não é perfeito. Perfeito? É uma palavra tão forte. Eu diria passável. Pra quem estamos esperando? É o Ethan? Eu aposto que é. Ah, oi, londriga. O que queriam fazer aqui? O menino mandou a gente ficar de olho em você. Vai deixar você ver. É importante alguma. em cima. É bem, eu vou até lá. Já chega. Eu vou até lá. Eu tô bonita. Luiz? Bonita é muito pouco pra descrever. A Marcele sim gosta. Eu acho, Lirona. Trenson. Oi Ethan, meu nome é Amora. Tadinho. O que que é isso? Calma, pega leve. Disfarça. Muito radical. Ai, 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 ai. Tudou muito. Tadinho. Se beijaram? O que foi que aconteceu? Ah não, Ethan, me desculpa. É que eu... Você é ainda mais bonito de perto demais. Quer dizer... Você tem uma irmã gêmea? Estou atrapalhando alguma coisa. Pai! Caramba. O que ele tá fazendo é isso? Peraí, tá quase. Você, você fica longe da minha filha. E você, está de castigo. De castigo. Alarme de banheiro. Alarme de banheiro. Não, Lirona. O que que tá passando com o meme? Amora. Porque não achou certo, Lirona. Eu? Aham. Lirona, tadinha. Fez ela passar vergonha. Fez ela passar vergonha perto de todo mundo. Passou vergonha. Família, comenta aí se vocês gostariam de passar essa vergonha. Se vocês estão aí numa festa aí. E do nada chega o pai de vocês aí metendo louco. Comentem. Depende, né? Se ela teve autorização. Mas se ele deixou. Não, ele deixou. Mas ele só mandou os bichinhos cuidar dela. Tem que ter essa situação, né? Se for uma festa de homens pelados. Mas aí não tem ninguém pelado. Não tá ninguém. Aí não dá pra ir pelado. Mas aí não tem ninguém novo, família. O Mamute tá pelado, literalmente. Não tem uma cueca de nada. Mas ela também. O Manny também. Como é que você me envergonha na frente dos meus amigos? Você foi de propósito aonde eu não podia ir. Ah, você não pode... Por que não falou pra nós? Por quê? Você... Chloe de Miraculous está dublando a Mora. Ai, pelo amor de Deus. Olha, escuta. Eu só quero proteger você. É o que os pais fazem. Ah, é? Por que eu queria que você não fosse o meu pai. Lira, Chloe. Eternamente até aqui. Daí, a gente tá reagindo a Miraculous. Ele pega e fala... Tu não sou mais suquete, não. Porque é Lira, Lira, Lira. Ah, eu sou Lira Boy. É o que os pais fazem. Ah, é? Por que eu queria que você não fosse o meu pai. Ela está zangada, querido. Amora, não é o fim do mundo. Poderia morrer pra ela sofrer eternamente. Como fala Issa, Lira. Não, 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 não. Uau! Desculpa! Sacanagem. O que foi isso? Eu não sei. Fiquem aí. Eu estou indo. Vai! Nossa! Deve ser por ela ter falado. Não vai chegar morra, né? Logicamente. Mas... Vamos ver. Vai! 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 Não, eu não. O peso dele e ele me ia pular. Como... Como o Diego, talvez, né? Bruta! Que pariu! Pois se separaram! Isso que eu fez pagar na hora, Lira, na boca dela. Por ter falado essa merda, meu pobre Manolo. Ali, atrás de você. Manolo? Manny, eu conheço ele como Manolo. Vai para a ponta de terra. Vou ficar segura do outro lado. Não, Manny, não. Eu encontro vocês lá lá. O que é a cara? É a cara do outro. 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 Não! Eli, você tem que sair daí. Vai! Vai embora! Mamute sabe nadar? Ah, subiram. Nadaram, nadaram. Cachorro! Olha para trás! Não mandou cachorro aí. O Diego perdeu o medo de água? Não lembro. Tinha perdido já de vez? Para salvar o CJ. Nossa, Liral, mas foram com medo do nada! Partiu o hielo. Vicky, Titanic? Vicky, Titanic? Não é um iceberg? O hielo se partiu. Papai! Pai, papai, né? Vicky, viva! O que tinha falado? Não queria ser sua filha, né? Não queria que você fosse meu pai, né? Ah, Liral, mas na hora da raiva, tadinha! Perdão? Na hora da raiva! Tô tudo com faminha! Vamos lá! Amor! A Liral, táxi! Isso pra mim... Beleza! Você vai morar aqui pra aluguel, tá aí da luz... Não é minha filha porque você tem que bancar mais! Não é minha filha! Se fosse minha filha, eu... Não é minha filha! Praticamente uma desconhecida, então... Porque você tá aqui... Como se eu pegasse uma desconhecida da rua e começasse a dar... Você tá falando com o seu pai, é que eu não tô errado, Liral. Você falou isso pra mim... Claramente que eu não faria... Não, desculpa! Na primeira, nem na segunda, mas tô falando literalmente, né? Que tá errado! Não, não! Que os zoeiras à parte, não! Não, não, né? Se eu falasse isso na minha época pra minha mãe, eu já... Não teria todos meus dentes! Perdi quantos dentes? Não, eu já teria banguela! Viu bem? E se eu nunca mais ver o meu pai! A última coisa que a gente fez foi brigar! Escuta! Seu pai é um mamute mais durão e cabeça dura que eu conheço! Ele vai voltar pra gente! Isso eu garanto! Anda! Me ajuda a tirar esse gelo! Nossa, é forte! É, é, é... Olha, até mesmo a gente que não... Gente, por favor! Não é... Não é pai de verdade, tipo... A gente tem nosso cachorro com nossos filhos e tal... Mas... Eu, por exemplo, tenho um exemplo de minha mãe... E a gente consegue ver... Não só nós, senão como as pessoas que conseguem... Um pai... Para um pai e uma mãe, não tem filho ruim, né? Sim, exatamente! Tem pretensão, né? É sempre! Depois tem que respeitar os pais... Uau! E se não... Peraí mãe! Cadê o Luiz? Temos que achá-lo! Tá, rápido! Ah, é! Tem o Luiz também! Cadê o Luiz? É um amigo, né? Elas precisam de mim! Nós temos que voltar! É, é... Mas o que ela quis dizer... Que apesar de parecer ruim... Existe um arco-írus em cada canto! E nada além de marcar um pela frente! Marcar homocídio! Mas para onde estão indo? Não! Não tem um ônibus, né? Marcar para onde vai levar eles? Luiz! 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 Não briga! Não briga! Não briga! Luiz, cadê você? Anda! Nós temos que ir! Tá ali! Tadinho! Escorrendo, Luiz! Escorrendo, Luiz! Você tem que pular! Vai, Luiz! Se salve vocês! A gente não vai embora sem você! Ai, que bom! Ai, Luiz! É por isso que eu vivo debaixo da terra! É por isso que eu vivo debaixo da terra! Cora! Obrigado por voltar! O que papai é esse? Não se deixe um amigo pra trás! Ótimo! Vamos! Deixando sempre a prensa um claro uma vez, pôr! Nossa, cadê a vó do Cid? Alguma pergunta? Sim? Quando você bebe água pela tromba, tem gosto de meleca? É, não! Ah, às vezes! Vamos em frente! É porque eles subam com a tromba e colocam a boca na boca, né? Sim? Sim, você vai me dar assim, né? Eu não consigo ver o horizonte! Ih, viraram. Viraram, né? Muitos me cortam! Ah! Ah! Me segura. Se eu não sobreviver, me ache uma esposa que diz que eu amo demais. Que esposa! Nossa, aonde vão ir para a Arlen? Conseguimos! Que isso, Oceano? Esse foi o seu melhor golpe? Olha o cara! Chamando mais pra... Mas esse cara é outro nível! Nossa! Olha! Tem mesmo arco-íris em cada canto! Meu Deus! E agora? Onde eles estão no meio do nada? Onde vão parar? Como vão voltar? Como vão se encontrar, Little Caatinga? Mãe... Vambora! Você tá legal? Eu só tô preocupada com meu pai. Escuta, vamos encontrar com ele. Nesse passo, vamos ficar à frente da parede e chegar à ponte de terra rapidinho. Nós todos vamos sobreviver. É, talvez eles não. Mas o resto do pessoal tá numa boa. Cadê o Silvio? Tá aí. Nos afastamos cada vez mais. Nossa, como vão voltar, meu Deus! Já nós sobrevivemos, estamos entre amigos. Podia ser pior, não é? Que pior que isso? Sabe que ele tem razão? Passamos por tempestades, maremotos e vários frutos do mar sinistros. O que mais podem jogar na gente? Au! Querendo me fazer acordar quando eu não quero. Como ela foi para aí? Mas que... Carambolas, eu quero dormir! Vovó? Está viva! Como ela foi para aí? A senhora não sabe como estamos felizes em vê-la. Ô, Muralha, quer me tirar logo daqui? Não! Muralha? Qual é? Senhorinha abusada, né? Essa é você, Leila. E você foi o outro velho que deixou ela aí? Você estava dormindo na tempestade. Não! Eu estava dormindo quando o comenta... Fulgado, né, Leila? Você é folgado? Bom! Afrontou meu banho, né, Sidney? Vovó, segura minha pata! Nem pensar! É meu primeiro banho há décadas! Nossa, Lirona! Que isso? A prova tá aí. Rápido! Alguém faça alguma coisa! Pega aí! Ai! 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 Estão olhando o quê, atanhadinhos? Uma mulher não pode tomar banho em paz? Nossa, é folgado mesmo, sabia, hein? Sim! Elas vão viver mais que todos nós, não vão? As ex-mungonas vivem mais! Olha! A Lira procura com seu chocolate! Esse seria a Lira? Eu acho que sim! Me identifico com esse personagem aí porque... Eu também só teria, assim, por uma comida! Eu também só teria, assim, por uma comida! Eu também só queria, assim, por uma comida! Com um pedaço de chocolate! Sim! O último chocolate do mundo! Isso era um deles? Sim! Parecia por, por... Pelas... Pelas biletas? Morreu sentado? Lá no fundo, pelo amor de Deus Nossa, aqui ele também faz cada merda Como ele vai fazer isso? Esses bichos não sabem nadar, não acho Não, nadar sabe, mas O negócio é ele aguentar a respiração Já, o ouvido não aguento já O narco não aguento já A pressão da água A pressão da água Que isso? Ah, será que é porque está segurando todo o ar na bochecha? Eu acho que também é a pressão da água Só um mapa? Sim Mentira Esse é o último? Não sei Eu acho que deve ter o cinco também, né? Eu sinceramente não sei Porque se esse for o último Talvez até seja possível ele encontrar esse lugar Muito O que é isso? Qual é o tamanho deste oceano? O que é o tamanho deste oceano? Todo lado Tem uma gota Para beber Ah, tem que ter uma gota aqui Hum, ela é meio Tchau Preciosa Mamãe está chamando Preciosa Quem é preciosa? É louca, né? Tadinha É mesmo Se está falando da mascote imaginária Ou talvez morta Que vive procurando Não Não vi Olha Gente Onde tem pássaros tem terra Certo? Amigo Vem cá Amigo Vem cá Não, peraí, peraí Volta aqui Meu teu pé É um vejou, Romão, capitã Quatro passageiros Prontos para acolher Um bem fedorento E outro bem gordo No meu oceano Te reviravoltas lamentável Adoro reviravoltas lamentáveis Tão indo esses dentes Para mim parecia Para mim parecia Você conseguiu Talvez ver o que bicho era Pela cara vermelha Eu chuto um gorila? Gorila parecia Será que aí Que foi o bichinho também? Ah, é porque ele tinha tombado em algo Deve ser um cruzeiro de mate Ih, fodeu E da única humana é dele? Deve ser como piratas Chapeus de palha Não, mas como são Possivelmente dual Deve ser O bando barba negra Parecendo assim Eu pego o peludão ali Se preparem para estracelhar Homens Que bonitinho Epa Espera as ordens do capitão Olá, aí embaixo Que sorte de vocês Sabiam que essas águas São cheias de piratas? Não é, rapazes? Que bom Que bom Que achamos vocês Antes deles O capitão Entranha Veio o ajudar Olha que Macaquinho bacana Olha, não queremos Encrenca Só precisamos Voltar ao continente O continente? Aquela pilha de destroço Minha família está lá Então, se o senhor puder Oh, sua família Mas que gracinha Tomara que tenha se despedido Porque não tem como voltar Até que tem Não se lembra, capitão? Dá para ir até a Baía do Contorno E pegar a correntinha Nossa, lira Daria um Daria um Daria um Daria um Obrigado, senhor Não tem casa nenhuma Só tem aqui E aqui Tipo, a lira seria assim A gente tinha isso Num 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 Apocalipse No fim do mundo Só tem gente ruim Também A gente tem uma arma Para se cuidar Uma arma Sem bala Aí encontramos Vamos tentar fingir Que é tudo Não vamos tentar Render eles Eu vou E falo Para aí Se não é tiro A lira não seria capaz De falar E vou sair ainda Eu ia perguntar Mas sem bala Eu ia perguntar Porque como você vai Mais uma pessoa sem bala Mas não precisa saber A pessoa Mas você sim Se você acha Que está com bala E eu sei que não tem bala Não te aviso Daí acontece algo Eu vou falar Porra Sempre soube E não avisei Eu estou falando Tem um gambá aí Agora entreguem o seu navio Ou enfrentem Que navio Vai botar coleira em quem? Que navio seu louco Que coleira Cólera Ganhou hoje este bordo Sim senhor capitão Você quase conseguiu Eu não bato em mulheres Dá pra ver porquê Filho da p... Não parece que esse coelho roxo Tinha a voz do Tomas Shelley Ainda não percebeu No lugar No lugar No lugar No lugar No lugar Pumba aí Olá Oi amigo Bem vindo à festa Vamos ver se você sabe dançar Dança do peixe esquelo Dança Tadinho Olha esse povo folgado Olha pra ele Cadê meu fumbum? Alguém viu ele? Cara Tá no seu traseiro Onde? Cadê meu fumbum? Não enxergo Eu tô enxergando bem Hum Que férias maravilhosas Glórias da minha vida Ué É pra lá de boa? Quero ser o primeiro É como uma vez É Não vai fazer nada É o que vai fazer É o seu pé Vai acabar com ele Você não deixa passar nada Não é? O que você quer? Aposto que está perdido Com medo Confuso Permita-me explicar Me ajudem rapazes O capitão vai cantar Numa castiga É cantar? Castão no navio Escaparam por um rio Olha que situação Eu não quero me acabar Mas eu tenho que notar Com sorte estão O seu bom salvador Então conheçam Suas filhas e mulheres Esqueçam Imediata me apresente Por favor Sim senhor capitão É estranha Ele é susto É grande Mas é elegante Medo inspira É elegante Eu roubo a grana Até a banana O sustento E deste mar Sou eu É sim Sou eu É sim Sou eu É sim Tá bom Tá bom Sou primata Pirata Pioneiro E estes são meus bucaneiros Todos eu também salvei do fim Mas sim Nos resgatou Ele nos salvou Devemos a nossa vida ao Entranha E caso ele não os mate Vão pensar Entranha Capitão Entranhas Eu? Não, não Pelo menos não Este enorme e útil Mamute Aí, tira a pata Enfim Neste barco Estão numa boa direção Pelo gelo deste mar Vamos lá Podem vir É legal Isso aí Vão aprovar E o mundo afundando Sobreviva saqueando E por sorte Este ramo é meu lugar Ele é o melhor Ele é bem É o mar Nem mais um instante Ah, mas adora Vamos cair fora É assassino Me toca esse menino O senhor Impossestável Admirável Se adorável Mestre de estima Não vá colar Sou eu É sim Sou eu É não É quem Passou pra saber Sou eu Se acha, né? Pela cantiga, senhor Capitão Entranha? Jura? Eu tenho uma barriguinha Mas não me chamaria de pancinha Ai, que graça Você é bem engraçadinho Mas eu não gosto de apelidos Se bem que Garras Seria bem apropriado Não entendi Não? Tudo bem Me permita uma demonstração Eu pressiono suavemente aqui E vou descendo Bem assim Daí suas entranhas Vem todas pra fora Eu ainda não entendi Escute Por mais que Tendor que seja Me unir a um macaco A um coelhinho da páscoa E um pacote de gelatina Estou fora Ninguém vai me pedir De voltar pra minha família Eu vou descer a lâmpada Com as tuas tripas, caralho Oh, mamute Essa família ainda vai matar você Imediata Se livre do peso bom É pra já, capitão Preparem a prancha Preparem a prancha Preparem a prancha Ai, o quê? Quer que eu vá andando até cair? Não posso Porque com mim Não tem nem 20 minutos E posso ter uma congestal Isso é um mito Tudo bem Já que não tem problema Esperem Salvo pelo gongo Jogue a coroa também Uma voz Pelo menos Que rapaz educado Por que não aprende modos com ele, Sidney? Não, peraí Manny Puta, mas o Manny não consegue sopar Me joga no cipó Tá bom, tá bom Entendi Caramba Que peixes mais feios Força Mais um pouquinho Não Não É Uma multi-palhaça A Mx Não Não Que tapas Nesse Bichão E Certa Meu palhaço Banhudo De aguacante Eba Eu não sou gordo Sou apenas Sim Pera Manuco Você teria sido útil Não vai rolar, capitão Putz 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 Vamos lá, cavalinho! Alguém pegou as boias! Não! Não! Seu papel? Afundaram o nosso papinho! O que vamos fazer? Vamos morrer afogados! Você é uma criatura marinha! É verdade! Troca pra bandeira branca, capitão! Pera aí! Mas e a China? O que tem ela? É! O que tem ela? Mais alguém quer brigar de capitão? Ótimo! Agora força, cabeça de pague! Nada! Oi! Entranha! Flynn! Tem alguém aí? Deixaram ela? Não! Sério! Prefiro me afogar! Como a senhorita preferir? Como a senhorita preferir? Eu disse que não queria ajuda! De nada! E... Quer se juntar a nossa tripulação? Duas preguiças, um mamutinho, sabe? Vocês parecem começo de piada infame! E vocês? Nós salvamos você! Então você virou a graça da piada, gatinha! Não! Não! Me chame de gatinha! Tá bem! Não chama! Gatinha! Lá até já não ia! Quê? Pera aí! Não! 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 Tá triste! Não! Hum! Não! Tadinhos devem tá com fome! Saudades papai! Da sua hambúrguer! Tá, é uma coisa que não se vê todo dia Foi de propósito Ah, mas não quero que ela fique com ele agora Eu nunca vi um adulte dormir assim O que não? É que ele já tá a pensar Leva mais sangue pra cachorra e ele já não se coloca nos pés Não esquece Tá bem, mas é meio esquisito Então, como é que tá indo com tudo isso rolando? Sinceramente, meio assustada Tá muito assustada Tudo que eu conhecia me sumiu É, eu fiquei assustado também Quer dizer, assustado não Eu fiquei preocupado Aí, quer dar uma volta comigo amanhã? Pra tentar esquecer tanto problema Quer dar uma volta comigo? Bom, você quase me achatou hoje de manhã Então, eu pensei que não pode rolar um desastre pior Não é? É Ah, só mais uma coisa Não é por nada não, mas Deixa aquele ouriço pra lá, tá? O Luiz? Tá, claro Sem problema E... Já deu pra ver que é um cuzão Ele é um cuzão Uau Mas tipo ela com o Luiz Alguém parece contente Ai Uita, é tudo que bom Só nesse filme Filha, em filme, claro Eu sempre gostaria Mas Não deixe ninguém mudar quem você é É combinado? Eu sei 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 É assim, da Chloe Da Lira Chloe Senhor, irmã da Norama Da Chloe Não da Lira Bunny Mas diga esse sanduíche pra mim Vovó Por que que nossa família não nos quis? Qual o problema com a gente? Que dó Acham que somos desastrados Não fazemos nada direito Encontraram terra? Terra Na ilha Mas igual eles estão muito longe E não é que eles vão achar um helicóptero e subir no helicóptero e ver demais É, sim, não Vão ter que ir na caminhada, trotando Acho que no máximo podem chegar ali e arrumar uma melhor coisa pra ir ali e ir reto até lá Um barco Talvez faça um barco Pra ir reto até lá Comida Senti tantas saudades Olha pra mim Estou magrinho Ok, acabou o recreio Vamos construir uma jangada Mãe A Shira deve detestar construir jangadas Pra pegá-la Olha Ela vai ajudar a voltar Gira Querendo fugir deles Ah, deixava Posso? Pra quê? Não, sacanagem Depois de... Deixava ela morrer afogada, então? Salvaram, mano? Mas ele vai fazer o seu barco mesmo E ir embora Me larga Aonde você pensou que ia? Ou? Baía do contorno É o caminho pra casa Ah, não Tomam isso de cabelho Seus imprestáveis Nossa É imprestáveis Trabalhe Rápido Olha Que dó Suas almas não prestam nem pra isca de tubarão Se ele quis dizer o quê? Ah, não Separem esse pedaço de gelo até o pôr do sol Se não amarram vocês do leme e arrastam até morrer Nossa, que dó Nossa Então, o que vocês acham? Três palavras Que mamacida É o pilantra? Pau Estou falando da corrente Diego tem razão Achamos o caminho de casa É isso aí É ótimo Pena que não demos o navio É claro que temos Está bem ali É, tá aí um plano impecável Vai piratear o navio pirata dos piratas Lamento informar, mas A nossa prisioneira tem razão Mas acontece A gente Pssiu Árvores Tem ouvidos Oh, meu Deus Que bonitinhos Nossa, que folgado Bastardo folgado Esse cara Talvez a gente possa se ajudar Oi, amiguinhos Apareça Será que eles entendem? Não, não, não Não vamos machucar vocês Que tal nós e vocês contra os piratas, hein? Você não faz ideia do que eu estou dizendo, não é? Seguinte Navio Eu querer É Mandou bem, Jim, das selvas Vai fazendo piada Viu? Ele entendeu Que fofo Que fofo Obrigado Não dá no mamão Não dá no mamão Obrigado Posso tentar? Pode, divirtas Então, olha só Me 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 me! Seis preguiças tomo supa! Seis preguiças tomo supa! O que é isso? Eu vi vi vi! Você tirou! Você tirou! Segundo siga está se comunicando com eles, não é? Eles entenderam? Sim, então! Entenderam? Como assim eles entenderam? Como assim? Nossa, Cid é cagada de sorte! Cid imitando! Porque o cara é uma besta quadrada! Que isso? Calma, gatinha! É água! Você precisa! Eu não quero nada de você! Ok! Só acredito se você morrer de Cid! Espera aí! Eu aceito! Obrigada! Quer saber? Você tem um jeito de agradecer que até parece que quer me ver morto! É um dom! Você é bem molenga! Pra um tigre! Engano seu! Eu não sou molenga! Na verdade eu sou um assassino cruel! Diego fofinho! Eu te fiz outro colar de coral! Ele vive perdendo! Hehehe! 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 Tatará! É! Eu já entendi porque você não está numa alcateia! Escuta! Eu resolvi deixar alcateia! Falou? Meus parabéns princesinha! E você?! Eu também! Sério? E daí? Nada, é que eu sei como é difícil se afastar de tudo que você conhece Que ótimo, e agora? Vamos fazer trancinhas no pelo do outro? Engraçado, muito engraçado Sabe a diferença entre mim e você? Eu não estaria mais usando esse colar? Não, nós dois quisemos sair da alcatéia Mas eu pelo menos não troquei uma alcatéia por outra Eu ganhei de algo em troca Ganhou o quê? Um bando Qual é a diferença? A gente se defende Uma entranha me defende, eu sou uma imediata E você ficou pra trás? Isso aí, Diego Vocês não vão derrotá-lo Seu amigo peludo ali Ele não faz ideia do que vai enfrentar E o entranha também não Isso aí Olha a nossa gangue aí É isso aí, a entrada de todos no navio vai ter que ser cronometrada O Nonico, você já sabe o que fazer, certo? Eu sou esse aí também Eu imagino que isso foi Eu sei Diego Eu vou libertar seus amiguinhos Cindy, vovó Senhor, desamarrar o navio, senhor Exato, solte-o se pode E não larga até estamos a bordo Nós confiamos em você, Cindy Entendeu? Sim, senhor Concentradão, senhor É o quê? Vai ser fácil Já que não temos que pisar a gira Já fugiu Putz, eu tava até querendo chipar os dois Mas ela tá bem chatinha Vai voltar pra esse... Estamos indo pra mim Vingança, rapazes Adoro vingança Capitão Tira Que alívio Pensei que tinha perdido você O mamute Ele veio à terra comigo e ele... Ele está aqui Você afundou as presas nele? Ele implorou pela vida? Não O tigre me derrubou Você é um fracasso Vai, otária Eu preciso de guerreiros E tudo que eu consigo são Gatinhos e coelhinhos E uma foca e um canguru Você acabe com o tigre Ou morra até o... E por que não vai você? Sem desculpas Otário Sim, capitão É pra isso que você votou? Você é o imediato agora Agora eu sou o cara Sai da frente, tia Você me amantece agora Entranha, escuta Ele está indo pra... Imagina que não tem cabimento Um tigre Branco Obedecer a um mamaco Bastardo desse Mas eles são fortes, né? Não, tigre é mais Sim, tombaria ele no chão Uh Aí tem comida pra toda semana Barujos, peguem as armas A colher, não, flim Venham comigo Bebê Eu amo vocês também Chegará o navio e não estragar tudo Chegará o navio e não estragar tudo Soltar os cipões Não marcar Soltar os cipões Não marcar Soltar os cipões Não marcar Oh, delícia Porra, Sid Mas é que era comida Vai paralisar você Por favor Eu conheço frutinhas Não Engula Viu? Eu estou bem Se tem uma coisa que eu conheço São frutinhas E o barco Já sombrou E a veia Ficou olhando assim Vamos gangue Pra cima deles É de mentira Sifu, vai Não, não, não Foi uma distração Eu sei Eu estou me esmoldando Não Cabeça roca Eles vão roubar o navio Feito, bem feito Ah, está aí ainda Uma coisa, Sid Não consegui nem isso Olha pra você Sid, você está me ouvindo? Tchau, tchau Não Está valendo com o olho Puta, e a veia falando tchau, tchau ainda Ah Rápido Temos que pegar Antes que chegue a mara Desculpa Desculpa Eu vou te levar mais alto Desculpa 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 Melanço ele com o Fgalo, fugalo Olha velha Putz, não vai dar Nossa, filha da... Por que não deixando ir? Por que está fazendo isso? Você não entende Eu não tenho escolha Você não precisa viver assim, Tira Vai ficar a salvo com a gente Nós cuidamos uns dos outros Diego! Eu não vou conseguir segurar por muito tempo Diego! Vem com a gente Vem comigo Vai, vai Sim, anda O negócio está andando Putz, ela vai ficar O que você vai fazer? Eu te dou a cobertura Toma! Nossa, e ela já era? Vamos matar ela? Trouxa Tchauzinho, bafo de banana Obrigada pelo navio Ué, ela ficou mesmo Oh não, ele se foi para sempre Ah, pega O passeio em terra acabou Tragam essas carcaças a bordo agora Ah, mas e se todos esses bichos for contra ele? Olha, eu posso explicar Quando acabar Eu vou ter uma pele de tigre pendurada na parede E não importa E não importa de quem vai ser Aquele mamute pegou meu navio Minha comida E agora a lealdade da tripulação Ele vai ser destruído Assim como tudo que ele ama Ah, eu errei falando em mim Em busca da terra de chocolate Vai tentar? Não vai dar certo Conseguiu? Conseguiu? Ah, eu errei falando em mim Ah, eu errei Como me apresenta? Do que eu entrei É uma raiva Nossa, esse bichinho Ele está uma eternida eterna Espera aí, espera aí Posso perguntar uma coisinha? Como é que os dois estão tão felizes? Não sentem o peso do mundo estar acabando? Posso contar nosso segredo? Vem cá, vem cá Nós somos muito burros Mesmo assim, não estão nem um pouquinho preocupados Sei lá, tipo com a morte iminente Eu vou falar com a Amora Aí galera, aqui, rápido Tem um batalho Vocês vão adorar Vamos meninas, vamos nos divertir Uau, isso é tão legal Estamos chegando até baixo Nossa, que rato ECO! 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 Que pena que seu amiguriço não veio Você é amiga dele mesmo, é? É, admite Amora Você é amiga daquele roedor esquisito, não é? Bem, eu e o Luísa a gente está junto, ou sei lá Mas não, a gente não é amigo, amigo mesmo Não somos? Luís, eu Que flagra Tadinha Foi bom saber Nossa, que... Ele até foge como uma... Calma Amora Não se estressa Tá com a gente agora Ah, toma... Estressão Estressante É isso aí, amiga Você quer se estressar Por um bom motivo Se estressa com a família Nossa, pobre Luís Elefante estúpida Pobre Luís Elefante? Pessoal O Mamute é um elefante, né? É muito mais grande O Mamute é um elefante Ah, Lerão O que eu vou falar é que o Mamute é um elefante Ah, pelo amor de Deus, Lerão Mamute é o quê? É qualquer coisa, então Mamute é um elefante Mamute é um elefante Mamute é um... Uma raza de elefante Ai, amor Relaxa Se tiver Mamute... Relaxar Eu vou ir embora Embora? Qual é? Você quer mesmo voltar para aquele ouriço esquisitão E virar as costas para a gente, é isso? Já é bem ruim A sua família é ser meio gambara, hein? Já é ruim Não tem nada de ruim em fazer parte da minha família Eu gosto de me pendurar pela cauda E se os gênios são normais Essa espécie vai entrar em extinção É? Mas a sua espécie vai entrar em extinção primeiro Ah, doeu! Se vocês é a mesma coisa Nós somos da mesma espécie, gênio Seus burros Mas doeu em dobro Babacas Mamute é uma raça de elefante Sim, até eles falaram aí Eu derrumo a espécie Que a espécie vai entrar em ti Esquece A família espécie Tá ficando complicado para o seu lado, Mirana Olha, tô mexendo o dedão de novo O dedão importante O maior dedo de todos Peraí, estou falando de novo Eu estou com tantas coisas presas dentro de mim Que eu não pude dizer Tipo Ei, eu não estou morto Por que o freco não tem olho Mas não tem olho É empurro ele do navio Se vocês confirmarem Foi acidente Eu topo E você, Diego Diego Ei, relaxa, amigo O capitão louco e seu zoológico flutuante já eram Vamos finalmente voltar para casa Tá pensando na tigre, né? Eu não como, não durmo Acho que vou pegar alguma doença Eu sei qual é a doença Começa com P Eu sei Pneumnia Não, tem seis letras Começa com P e acaba com O Piolho Piolho Pânico Meu amigo É pânico Ah, sim Ah, é Paixão Tá falando da pirata? É paixão, Lilo Paixão Pânico Ah, um tigre durão como você, Diego Uma tigreza durona como aquela Não, não E não Vocês estão muito enganados Ah, negar é a prova, tigrão Está apaixonado Diego e Chia, juntos passeando Logo o bão está se beijando Quanta maturidade, gente Quanta maturidade O mamute é um mamífero da mesma família dos elefantes E foi extinto há mais de 10 mil anos Viu? Eram considerados animais sociáveis já que viviam em grupos Para-te, Lilo Não, tá certa Mas vocês vão me falar o que, família? Que o mamute é o que? Um dinossauro? Não, dinossauro Um o que? Um cavalo? Não É um elefante O negócio tem tromba Tudo Tem a aparência de um elefante É um elefante É um elefante Não é um mamute Não, não é um mamute Mas como eu falei É uma raça de elefante É um óbvio É um óbvio Uma raça de elefante Que infelizmente já foi extinta Mas é uma raça de elefante E agora a gente tem os elefantes de hoje em dia Que são cinzas E sem pelo Porque na época daí Era da época do gelo Eles precisavam de algo para aquecer Hoje em dia já não precisa Eu quis vir com você Inteligência pura, família Aqui vocês estão tendo até aula Eu adoro uma preguiça Que não liga para higiene, pessoal Sou eu, gente Vovó Vem para mim, vovó Ah, olá Carapelo O vovó gosta Vovó gosta muito Gente, gente Estão prestando atenção Manny, você está aí? Ellie? Estamos aqui, Manny Por aqui, papai Eu preciso de você Eu sei que... Não funciona, eles se alucinaram Ah Estou indo Você tinha razão Mas o que será que é? Um lugar? Não, não, olha só Deve ser obra do mamãe Ele nunca diria isso Sereia Não, eles não são reais Eles são monstros São sereias Não tem ouvidos O sol está nascendo Vamos agrair Não Pode parecer reais Mas não são Elas vão destruir o navio Vem cá, sede Nada comigo Travou, travou, Lirão Travou, voltou Voltou, voltou Eu tenho um lanchinho para você E ainda por cima a cozinha Sede, não Nossa, a hora que eles abrirem o olho e verem essa cena Olha, sereia Por que nos beijamos? Não Porque cruzeiros são românticos? Sim Mais cinco segundos e estaríamos perdidos Liga para mim Ai, tadinho É que ele já não liga para isso, né? Agora sim Agora as coisas mudam Nossa, coitado Aqui, menina Aqui, preciosa Ela pensa que finalmente achou a mascote Boa, menina Desperdiçando comida Não dá para jogar comida Imaginária Para a mascote Imaginária Né? Já chega, vovó Temos que vigiar o caminho de casa E que não era eles, preciosa Eu que não Travou? Travou Mas tem a minha encomenda, né? Não dá para tirar o dia Até um minuto Deve se acha como que é bicho Porque a Belmar está no meio do mar, né? Só que sem as alegrias Não, eu sou todo da comida Se segura aí para o impacto Gente, olha Estamos quase em casa Parceiro, nunca duvidei de você Nem eu Menos as seis ou sete vezes Que eu pensei que a gente ia morrer Seis, sete vezes só Que foi, filhota? Já disse alguma coisa Que sabia que não tinha desculpa? É por causa do Luiz? Eu fiz uma besteira tão grande, mãe Tudo bem Acontece Meninos bonitos Dão nó no cérebro Não tenha dúvidas Mas o Ita Era o cara errado E você percebeu Vai saber o que dizer ao Luiz Vai ter que dar uma chance Para o Luiz O que foi que houve? A ponte de terra Ela sumiu Estamos presos Oi Mas a gente ia encontrar o papai aqui O que a gente vai fazer? Como passar? Ah! É ali! Amora! Ah não A ponte de terra Mas se ela sumiu Como é que a gente vai... Não Eles devem ter ido Para o outro lado Manny Não tem outro lado Elas tem que estar aqui Ellie Amora! Eu estou aqui Por favor Elas tem que estar aqui Olha a carinha Tiveram ouvir o Luiz? A gente ainda vem estar em cima? Não, não, eu vi alguma coisa Mas eu ouvi sim Será? Amora! Olha ela ali! Pai! Está aí? Vamos jogar agora sim Papai! Amora! Puta merda! Que louca! Que coincidência! Nossa, que mamacoplastoso! Estou falando de você Estou falando de você Gostou do novo navio? Eu chamo de Doce Vingança E olha aqui Trouxemos a bela do baile Ellen! Eu estou bem, cara Larga, minha filha Tudo bem É a minha que ele quer É a minha que ele vai ganhar Vai se sacrificar pela sua filha Que comodente! Que previsível! Agora, vem aqui pegar Bom dia, Maruja! Lembra da gente? Somos os vilões! Pronto Solta elas Eu acho que não Você destruiu tudo Que eu tinha Eu só estou Redemboid Por favor Não! Ah, eu te avisei Para! Larga o mamute Agora! Que que o Louie vai fazer? Olha o tamanho dele Louie! Não! O que ele está fazendo? Ele vai ser trucidado Tudo bem Eu dou um jeito nele Mas olha só Um herói Vamos ver de que adianta A bravura dele Gupta Dá uma arma Para o rapaz Foi um prazer De conhecer, garoto Tadinho Vamos lutar Herói Não fiquem aí parados Feito postes Peguem ele Oi! Que indo para algum lugar Maricel Deixa comigo São as últimas palavras Preciosa! Preciosa! Quer parar com essa de preciosa? Mamãe! É! Parece que mostramos para eles, né? Que boiça! É a sua mascote? Existe, Lirão! Existe, Lirão! Existe, a preciosa! Que tamanho isso! Como ela conheceu? Nossa, velho! Então nunca foi louca, Lirão! Procura nós de achar que a velha era louca! Com medo de água fria! Olha! Isso vai de muito mais do que eu! Preciosa! Nada deiras a 45 graus norte Vovó casou de fugir Sai daqui! Calma! Eu estou do seu lado! Eu sabia que era uma traidora! Oh, seu nariz de coelhinho Fica tão bonitinho quando está adangado! O quê? Suas sete vidas acabaram, gatinha! Coelho bobo! Pirataria não compensa! Pô, se não vale quando é ela! Nossa senhora! Alguém quer um mencinho? Aguenta o tranco, frujo! Como é que está aí? Vai mal, vovó! Senhor! A toda velocidade! Mergulha, mergulha, mergulha! Tá bem! Inacreditável! Inacreditável! Minha velha, realmente tinha uma baleia! Porque ele é de água, né? Oi! Oi! Não, Amora! Eu salvo a tua mãe! Você fica aí! Pronto do Mery! Emanato, filho da mãe! Mery! Ellie! Deixa comigo, pai! Amora, não! É perigoso! Não! Não quando você me atarde tomar! Rá! O que? O que? Toma! Brava! Aham! Ela conseguiu! Aham! Minha filha já é a tudo! Oh! Épico, hein? Que foda! Nossa foda! Minha filhona! Temos que sair daqui Porra Cara chato Jogue ele no mar Vamos alimentar e ir pra baleia Não tem pra onde fugir, Nelly O oceano não é grande, o bastante pra mais dois Tá, mas tudo bem, você não vai ocupar muito espaço quando vai matar você Isso aí, Manny, vai Eu avisei, falou Você não devia ter vestido com o mestre dos mais Caralho Toma E agora Êpico Êpico Toma Êpico Ah, Capitão Entranha O que? As areias Demorou Demorou Ah 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 Bravo Pai! Meg! Eu disse que seu pai nunca desistiria da gente. Nunca. Oi! Sabe o que é que é? Sabe, Sid, até que você não é tão desastrada. Ah, jura? Eu juro. Você é um herói. Você também, vovó. Obrigada, mocinha. E aí? Ainda me quer na sua tripulação? Sem dúvida. Bem-vindo ao nosso bando. É a hora de dar só pro dedo, né? Procide, né? Obrigada. É que alguém me disse uma vez que seja como for, você nunca deixa um amigo pra trás. Toda essa doçura ia apodrecer meus dentes. Se eu tiver campo. Que mente! A nossa casa sumiu. Pra onde a gente vai agora? Preciosa! Ah, é, né? Oh! Mamãe ama você também! Oh! Cuida mesmo! Mandou a braba velha também com a preciosa, hein? Tchau! 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 Vamos ver, ele vai ficar com isso, Lirão! O cinco deve ser deles explorando o novo lugar? Ali, explorando eles assim. Possivelmente. Olha lá! Ah, é verdade! E aí? Me encontrou! Ui, agora eu quero ver! Bem-vindo, irmão! Conheça Esqueletlantra! Realizou o sonho dele! Olha lá! Come! Já pegou um! Come! Oh! 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 Ah! É uma maior! É uma maior, né? Irmão! Pare! Irmão! Transcenda esse desejo primitivo! Seja mágico um voedor! Não vai dar, não vai dar, Lirão! Não vai conseguir! Não vai conseguir, Lirão! Tira! Tira! Espera! Que negócio é esse? Por algo falaram, mas não sei! Vamos ver! Não acredito! O Lirão! Nossa, ele cagou a ilha das nozes! Viu, Lirão? Viu, ele é zoião Aí demonstrou o quanto ele é zoião Puta, eu tô com medo Eu tô com medo, família, tem cinco, né? Porque o mesmo aconteceu com o Twerk que a gente tava vendo Ai, já tinha até o quatro Eu espero que tenha, Lirão, porque eu tava esperando só que tinha, hein? Nossa, muito bom, gostei muito Realmente, família, passa várias mensagens, né, família, respeito aos seus pais, assim, meio tudo Muito bom, pra você sempre correr atrás da sua comida Independente dos obstáculos que você tem aqui Que passar, assim, sempre corra atrás do que você tem vontade de comer, família Ah, e também descobrimos hoje, através das aulas Que os mamutes são uma raça de elefantes A única diferença é que os elefantes de hoje em dia são cinzas Por quê? Porque na época da era do gelo, eles precisavam de pelo pra se aquecer E hoje em dia, com a camada... é camada de azul? Com a... com a... com a... com aquecimento global, é isso Com aquecimento global, eles já não tem necessidade mais de ter esses pelos E por isso são cinzas Fonte, vozes da minha mente Não, Lirão! Família, deixa seu like e seu comentário pra gente Se tem uns cinco ou seis, pelo visto, continuar trazendo essa franquia E comenta em alguma outra franquia ou filme que você queira ver É isso aí, família Nos vemos no próximo filme Amamos vocês, valeu!